E tem notícia no ar policial, essas são imagens da rua João Ferreira dos Santos no bairro Porto Real em Aracatuba. Várias viaturas fecharam a via por causa de uma abordagem policial que terminou com um tiro disparado pela PM. Segundo o boletim de ocorrência, três rapazes foram vistos em atitude suspeita na frente de uma casa. Eles fugiram ao ver a viatura policial e entraram nos fundos da residência. Antes disso, segundo a polícia, um deles, um rapaz de 19 anos, jogou uma sacola em cima do telhado. Lá dentro havia um tijolo de maconha. A partir daí, começou então uma confusão e os suspeitos teriam tentado agredir os policiais. O jovem que estava com a sacola teria chutado uma policial que teria desmaiado com a arma na mão. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o autor teria tentado tirar a arma da mão dela quando recebeu um tiro na perna. Ele foi socorrido, mas depois foi preso por tráfico de drogas. A policial também recebeu atendimento médico e passa bem. A polícia militar informou que vai abrir um inquérito militar para apurar a conduta dos PMs envolvidos.